e as deputadas, façam o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a situação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, tendo em vista o descumprimento por parte da Prefeitura de Belo Horizonte da Lei Federal 13.708, de 14 de agosto de 2018, que regulamenta o aumento progressivo do piso salarial dessas categorias e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. que é de a lista dos presentes. Eu queria ter uma ordem aqui para chamar. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Convido aqui Israel Arimar de Moura, presidente do Sindicato Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. Convido também para tomar assento à mesa Lucimar Rodrigues Fonseca, diretora de Assuntos Regional do Nordeste e agente comunitário de Saúde do Sindicato Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. Convido também para tomar assento à mesa Patrícia Cristina Silva Andrade, diretora da área da empresa pública de administração direta e agentes de combate à endemias, Sindicato Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. E convido ainda Leandro Gomes de Paula, advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. Tem mais alguma presença? Não, até agora não. Tem não? Se eu desculpe, mas é essa parte. Na condição de presidente da mesa, passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Bom dia, presidente. Bom dia aos nossos convidados e às nossas convidadas aqui dessa audiência. Bom dia a todos os agentes comunitários que estão aqui conosco, além da própria direção do nosso querido Sindibel. Na verdade, presidente, primeiro agradecê-lo pela possibilidade do agendamento dessa audiência pública, também cumprimentar o Sindicato dos Correios, através do seu presidente, Robson, que sempre solidário na luta de classes e está aqui conosco em atividades de várias outras categorias e sindicatos. Na verdade, essa audiência pública, presidente, primeiro cumpre um compromisso que eu firmei com o Sindibel, que é o Sindicato de Servidores Municipais aqui da nossa capital, Belo Horizonte, de trazer a esta casa as demandas dos servidores municipais. Nós, que somos oriundos do movimento sindical, sabemos a importância dos serviços públicos, sabemos que o fortalecimento dos serviços públicos é essencial para a população, e, portanto, as demandas, reivindicações, condições de trabalho dos servidores públicos são também de interesse do conjunto da sociedade Belo Horizontina, da sociedade mineira. Nós estamos vivendo, desde 2016, um processo de diminuição dos serviços públicos, do seu orçamento, e a falsa ideia de que menos Estado, menos investimento, às vezes a gente escuta aquela bobagem, fazer mais com menos seria possível. Não é. Se nós não tivermos um processo de planejamento e um processo de investimento, notadamente na área da saúde, daqui a pouco nosso povo começa a sofrer consequências da ausência de um planejamento e de um processo preventivo. Essa audiência, eu me comprometi em trazê-la à Assembleia Legislativa quando participei de uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde, na oportunidade, a pauta era exatamente o piso salarial, tanto dos agentes comunitários de saúde quanto dos agentes de combate a endemias. Na oportunidade, o governo municipal estava presente à mesa daquela audiência, e, se eu bem me recordo, Israel, daquela audiência ficou o encaminhamento de que seria tratado em uma reunião. Como eu já conheço processos de negociação na administração pública, não necessariamente o compromisso de tratar em uma próxima reunião significa que será resolvido. E me parece que não, porque, se tivesse sido resolvido, o sindicato não teria nos pedido para o agendamento dessa audiência pública, cujo requerimento é da minha autoria. Também pode causar alguma estranheza, mas isso deve ser discutido no âmbito do município. Tudo o que é importante para o município é importante para a Assembleia Legislativa. Tudo o que é importante para a nossa capital é importante aqui para a Assembleia Legislativa. E, na verdade, nós, na Assembleia Legislativa, estamos tomando esforços, já com a Câmara Municipal, que debateu, mas, fundamentalmente, com o sindicato, nessa luta que eu mal consigo explicar. Explicar o óbvio. Explicar que tem uma lei federal que estabelece um piso salarial para essas duas categorias. Explicar como os agentes comunitários de saúde e de combate à endemia são essenciais à população. Tem trabalhos que parecem que são invisíveis e que, portanto, não se vê, e, portanto, se não se vê, podem parecer que não são importantes. São essenciais. Então, ter agentes de combate à endemias, que são mais de 1.500 em Belo Horizonte, não é isso? Ter quase 3.000 agentes comunitários de saúde que atuam em quase 600 equipes, isso é imprescindível à população de Belo Horizonte. E ter que discutir um piso, que me perdoem a franqueza, os nossos pisos são sempre baixos, não é, gente? O piso da educação é um piso que, nacionalmente, representa menos da média salarial de todas as categorias de nível superior. Isso não sou eu que estou dizendo, é uma constatação da Unesco. E, no caso do piso, os trabalhadores da saúde que estão aqui conosco também já em si, não é um piso condizente com as condições de vida de uma capital, de uma cidade. Então, nós já estamos discutindo um piso aquém das necessidades das pessoas. E, ainda assim, um piso aquém das necessidades de vida das pessoas, os trabalhadores encontram dificuldade na sua implementação. Então, essa audiência pública vai cumprir uma tarefa importante. Eu gostaria que os representantes da prefeitura estivessem aqui. Seria importante para que um processo de efetivo diálogo e de discussão pudesse acontecer. Mas eu também estou razoavelmente acostumada com o poder público que se recusa a sentar em condições de igualdade, porque aqui não tem ninguém maior do que ninguém, em condições de igualdade com a representação de trabalhador. Então, a ausência daqueles representantes da prefeitura municipal que foram convidados, eu lamento muito, eu sempre considero que a ausência não me parece que chegou à mesa nenhuma justificativa. É sempre uma deselegância, para não dizer um desrespeito à casa. Isso aqui é um lugar importante. O que nós estamos fazendo aqui é uma atividade institucional do Poder Legislativo do Estado. Então, a ausência de representação daqueles convidados da prefeitura é uma deselegância e um desrespeito a essa construção aqui da comissão de trabalho, mas a realização da audiência nos possibilitará explicar à população a importância de vocês. Porque a população, na medida que compreende a importância do trabalho da gente, que é servidor público, toma para si a responsabilidade da defesa. Então, está na hora também da gente amplificar todo o debate feito no município, trazendo aqui para a Assembleia a importância do trabalho de vocês. E, portanto, a importância do respeito à legislação do piso salarial. Então, nós faremos essa audiência, na verdade, é um grande ato. Um grande ato de defesa dos agentes comunitários e saúde de combate a endemias. Uma defesa, um fortalecimento do nosso sindicato, que faz esse processo de negociação. E, da nossa parte, nós vamos acompanhar os desdobramentos em relação às discussões do piso salarial. E podemos realizar novas audiências, não é, presidente? Sempre que necessário, não é? Sempre que solicitado pelo movimento sindical, nós estaremos aqui para realizar as discussões. depois, Celinho, as pessoas reclamam ou as pessoas ficam descontentes quando nós aprovamos a convocação de servidor público aqui na Assembleia. Porque as ausências, e eu, particularmente, tenho tido algumas experiências de ausências, aí nós aprovamos a convocação, as pessoas se sentem, nossa, assustadas. Mas, se você quer evitar uma convocação, veia pelo convite. Porque o convite a uma audiência pública na Assembleia não é um convite para tomar café na cozinha de ninguém. Não é um convite de amizade no Facebook. É um convite pela formalidade para você vir ao Poder Legislativo e fazer as discussões que são pertinentes àquele assunto. Então, mais cuidado com a Assembleia Legislativa. A presença é importante, é fundamental. E nós faremos aqui um bom debate com os encaminhamentos que saírem dessa audiência, da escuta de vocês. Nós, nosso mandato, a Comissão de Trabalho, continuará a acompanhar os desdobramentos e cobrará o cumprimento do piso salarial tão fundamental dos nossos agentes comunitários e de combate a endemias. Nós estamos aqui a serviço dessa importante pauta trazida pelo sindicato, mas que diz respeito à vida de cada um e de cada uma que estão aqui. Então, deputado Céline, mais uma vez, obrigada pela possibilidade da realização da audiência aqui na Comissão de Trabalho. e nós seguiremos juntos aqui com o sindicato na luta pelo piso salarial. Obrigada. Obrigado. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Não tem nada que agradecer, deputada. Essa comissão estará sempre de porta aberta para que a gente possa estar fazendo todos os debates necessários no sentido de sempre buscar a valorização dos servidores, dos trabalhadores, das trabalhadoras. E aqui nesse momento, nessa audiência pública, você faz com um brilhante trabalho e com mais uma vez, quero parabenizá-la por esse momento importante de estarmos aqui discutindo questões relacionadas aos agentes comunitários de saúde e de endemias. E fico aqui até mesmo questionando, até mesmo porque essa audiência pública, ela está sendo transmitida pela TV Assembleia e é bom a gente poder registrar as ausências, as ausências na audiência, porque quando a deputada propôs ouvir o outro lado, é justamente para que a gente pudesse estar buscando uma resposta para o direito de vocês. E nesse momento, eu quero aqui registrar, deputada Beatriz, a ausência de Adriana Augusta de Moura, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, que também não fez nenhuma justificativa, do Jackson Machado Pinto, secretário municipal de saúde, aqui de Belo Horizonte, o André Abreu Reis, secretário municipal de planejamento e orçamento de gestão, Fernanda Siqueira Neves, subsecretária de gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, e Andresa Nascimento, primeira tesoureira das agentes comunitários de saúde do Sindicato de Servidores Públicos. Está chegando? Então, essa vem. Com certeza, trabalhadora, trabalhadora, vem, trabalhadora, se faz presente. Mas a gente deixa nosso protesto aqui, nessa ausência por parte do governo municipal, e, mais uma vez, é estranho, como a deputada colocou, discutir lei, lei federal. É um direito, é uma obrigação. Agora, todo e qualquer governo, a gente só vê uma atitude, querer tirar direito de trabalhador e trabalhadora, desvalorizar todas as categorias. e a gente não vê isso de forma assim, é uma forma assim de fazer muito repúdio, porque você está vendo aí as voltas de doenças nesse país, como é a questão do sarampo, que é a questão da rubéola, a questão de outras doenças que estão aí, a população pedindo pelas vacinas, vocês que fazem importante trabalho na área da saúde, e os governos sempre, de certa forma, não preocupam em valorizar profissionais como são os agentes da comunidade de saúde e de endemias. Então, a gente está aqui mesmo para colaborar, e eu acho que é nesse momento que nós vamos ouvir todos os representantes aqui, os convidados, e que a gente já vai passar para que eles possam fazer as suas considerações e daqui tirar o desdobramento dessa audiência pública. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até 10 minutos para as suas explanações. Se for necessário mais de 10 minutos, a mesa também vai estender o período por um tempo maior. Com a palavra, convido para fazer as suas considerações Israel Arimar de Moura, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. Bom dia a todas e a todos, companheiros trabalhadores, a mesa aqui, o Celinho, Beatriz, que vem de movimento de luta de trabalhadores, e está aqui nessa casa, e a gente sempre conta com vocês. Pessoal, não tem muito o que dizer do ponto de vista técnico da legislação. Tem uma lei federal que estabelece o PIS de 1.250 reais a partir de 1º de janeiro de 2019, 1.450 a partir de 1º de janeiro de 2020, 1.550 a partir de 1º de janeiro de 2021, que não está sendo cumprido. Mas é preciso, talvez, a gente retornar um pouco antes no tempo. Em 2014, existia o PISO Nacional de ACS, ACS, de 1.014 reais. 1.014, Celinho? O PISO, lá em 2014. 1.014 reais. E Belo Horizonte, na época, a administração Lacerda, não cumpria com o PISO. As ACS, Agente Comunitário de Saúde, que, por uma questão de coincidência, o cargo, a maioria, 95% composto de mulheres, recebia menos que o salário mínimo. Para chegar no salário mínimo, a administração tinha que dar um abono para que chegasse ao salário mínimo. Pois bem, foram greves, lutas, o sindicato entrou na justiça e, judicialmente, nós já ganhamos em primeira e já ganhamos em segunda instância a legalidade da prefeitura de ter que pagar a retroativa 2014. Acabou o governo do Lacerda sem que ele cumprisse a lei de pagamento do PISO. E veio uma nova administração em Belo Horizonte, a atual administração do prefeito Calil. Num processo de mobilização, de luta dos ACS, AC2 e dos ACS, a administração fez um compromisso em cumprir com a legislação e passar a pagar o PISO salarial para esses trabalhadores. Depois de um processo de mobilização e de negociação, foi encaminhado para a Câmara Municipal um plano de carreira. E, neste plano de carreira, a partir dele, inicialmente, começou, então, a cumprir, de fato, com a lei e pagar o PISO salarial. O nível 1 da tabela, o ACS, que entrou no concurso no ano passado, em 2018, ele já entrou ganhando R$ 1.125,00, no nível 1 da tabela. E, no processo também do plano de carreira, que é a lei municipal, até por toda a luta que foi nos anos anteriores, o trauma com a categoria, uma das coisas que foram aprovadas do que está lá na lei, é que, todas as vezes que houvesse reajuste do PISO nacional, mediante o repasse de 95% do governo federal para o município, a prefeitura iria mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal, adequando o pagamento do PISO vingente. Talvez a prefeitura, ao negociar isso, ela não acreditasse que os ACS e os ACE conseguissem melhorar o PISO nacional lá em Brasília, porque em 2014 era um valor muito baixo. Pois bem, foi aprovado, então, pelo Congresso Nacional um novo PISO, que é o que eu disse de R$ 1.250,00, a partir de 1º de janeiro deste ano. Isso foi para o governo, o presidente, na época, vetou, voltou para a Câmara Legislativa em Brasília, para a Câmara Federal, ela derrubou o veto e promulgou a lei. E municípios do Brasil inteiro começaram a cumprir com a lei e pagar este PISO. Porém, em Belo Horizonte, a prefeitura, passando por cima, não só da lei federal, mas também da lei que ela mesmo encaminhou para a Câmara, vem se recusando a cumprir. Sindicato, nós tivemos que chamar paralisação, tivemos que chamar alguns atos de protesto. E, na última reunião que nós tivemos com a secretária de Recursos Humanos, o posicionamento da prefeitura foi a administração de Belo Horizonte não vai cumprir com a lei, não vai pagar o PISO, a não ser que seja obrigada judicialmente. Então, aqui, mais do que uma questão técnica, porque não tem discussão, a lei é lei, está colocada, a Associação Nacional dos Prefeitos entrou com o questionamento da constitucionalidade no Supremo, o Supremo disse, olha, não cabe a prefeito questionar a constitucionalidade da lei federal, cabe ao presidente da República, ao advogado-geral da União, aos partidos políticos, que nenhum deles fizeram. Então, ou seja, existe uma lei vigente que é a prefeitura, e o prefeito de Belo Horizonte se recusa a cumprir. E aí, o que cabe aqui para concluir, que não tem muito o que falar, a questão parece que é o óbvio, cabe apenas algumas observações. Primeiro, nós estamos falando de ASEE e ASEE, 4 mil trabalhadores de Belo Horizonte, mas não é um problema de Belo Horizonte, até mesmo porque os companheiros da ASEE, e sabe, mosquito respeita a fronteira, carrapato respeita a fronteira, se o carrapato, se o mosquito em Belo Horizonte não tiver o combate desses trabalhadores, ele vai lá para a Samará também, ele vai para Nova Lima, ele vai para Caeté, vai para Santa Luzia. Mas, mais do que isso, nós estamos falando aqui de uma coisa também, que está acontecendo nesse país, o desrespeito do executivo pelo legislativo. Não é só a ausência de membros, de secretários da prefeitura que são servidores públicos e ganham como servidores públicos para servir o público, e servir o público é dar, é prestar esclarecimento. e aqui é um espaço de prestar esclarecimento para a sociedade de Minas Gerais, não é só um desrespeito com o legislativo a ausência deles nesse debate democrático. É um desrespeito também na medida em que tanto o executivo quanto o legislativo são poderes eleitos todos pela mesma origem que é o voto popular. Então, se uma lei é aprovada no legislativo, cabe ao executivo sim cumprir ela, principalmente quando não há inconstitucionalidade e até agora não tem isso do Supremo. Outra questão também que eu acho que é importante a gente salientar aqui. Lei, seja qual lei que for, nós estamos teoricamente num país ainda democrático. Lei, às vezes a gente discorda da lei, a gente não concorda com aquilo que foi aprovado e foi legislado. E é legítimo se a gente discorda, a gente tentar alterar a legislação. Mas, enquanto a gente não altera a legislação, cabe o cumprimento da lei. Isso eu estou falando para nós aqui, cidadão comum. Mas, mais do que para nós, para quem está na função de gestão, no cargo público, de poder, essa responsabilidade de cumprir a lei, mesmo quando discorda dela ou não gosta, ela é maior. Porque se o prefeito de Belo Horizonte, secretário de Finanças de Belo Horizonte, a secretária de Recursos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte, se eles estão fragantemente descumprindo duas leis, uma lei federal e uma lei municipal mandada por eles para a Câmara, qual que é a moral que eles têm para exigir que um cidadão comum cumpra com qualquer lei da Prefeitura no município. Se o prefeito não está dando o exemplo em cumprir a lei, por que o cidadão não vai cumprir? Por que que, à noite, meia-noite, o cara, de repente, não coloca um sonzão lá na casa dele e acorda toda a vizinhança? Por que que o outro não pode pegar o lixo e espalhar ele na calçada? O prefeito não está dando o exemplo. Então, nós estamos aqui numa situação que eu acho que ela é até mais séria. Nós vivemos, teoricamente, numa sociedade que tem regras e que essas regras é justamente para manter as relações civilizadas. Então, quando alguém se sente mais poderoso do que o que a sociedade e a Câmara Federal representam a sociedade brasileira que aprovou um piso para todo o Brasil que está sendo cumprido pela maioria das prefeituras do Brasil, se o prefeito sente que ele cumpre quando ele gosta e quando ele não gosta, isso eu não vou cumprir, a não ser que a justiça venha e me obriga, eu acho que isso é pior ainda do que está sendo colocado. Então, eu deixo aqui até como proposta de encaminhamento que a comissão encaminhe ao prefeito uma comprensa formal sobre o descumprimento de uma lei federal e de uma lei municipal. E, se for o caso, chame uma nova audiência e, nessa nova audiência, convoque, não convide, convoque os representantes para virem aqui dar as suas explicações, que é papel deles, explicações para a sociedade. Então, é isso que a gente coloca e essa luta vai continuar. Ah, uma última coisa, e aí, assim, eu falo até para os companheiros, se fizeram as contas por alto aí, todo mês a prefeitura está descontando de quatro a cinco dias do salário do ACS e do ACS. se ela não paga o piso, então, é todo mês ela vai lá e tira três, quatro dias do valor do salário. E eu estou colocando isso em tira com o qual justificativo, porque, se a gente pega o valor do dia trabalhado, se ele não está recebendo, ele está deixando de receber, é como se ela estivesse tirando quatro, cinco dias dele. Eu estou falando isso ali pelo seguinte, porque nós vivemos num momento, no país, que é um momento em que os governos, os governos, de modo geral, eles usam de todas as ferramentas para tentar impedir o trabalhador de lutar pelo que é direito dele. Então, os ACS, os ACS, em razão de um descumprimento da lei do prefeito, o sindicato tem convocado e eles têm feito paralisações ao longo do ano para exigir o direito deles. Então, são mais de seis paralisações só nesse ano que nós já temos. E a prefeitura, todo mês, ela pega os dias paralisados durante o mês e ela manda cortar. E, às vezes, manda cortar até de forma errada. O último mês, o último mês foi cortado dobrado indevidamente, ou seja, teve duas paralisações. Além de mandar cortar no contra-cheque os dois dias paralisados, eles ainda cortaram errado, ou seja, cortaram duplamente, cortaram o final de semana remunerado, cortaram os dois dias trabalhados e cortaram de novo, cortaram duas vezes o mesmo dia. resultado, tivemos que pegar o contra-cheque do pessoal para mostrar, olha, vocês cortaram errado. Aí, eles fizeram um OP no dia 20 para repor o que tinha cortado errado. Mas, aí, eu pego uma CS que entrou no ano passado que recebe R$ 1.125 abaixo do piso e ele tem lá quatro dias cortados e os outros descontos chegam lá com o contra-cheque de R$ 400. Uma trabalhadora, às vezes, chefe de família, com o contra-cheque depositado lá na conta dela, R$ 400. Então, eu estou colocando isso aqui porque tem umas que, independente da pressão, vai vir e vai continuar na luta. Mas, mesmo aqueles que não estão paralisando, que não estão tendo o prejuízo do dia cortado do mês, no final do mês ele está tendo três, quatro dias cortados automaticamente, porque está deixando de ganhar o que era direito dele e deveria estar no bolso dele. Então, é a situação, infelizmente, que a gente tem com o ACS e a CER. E, por último, não é o ponto principal, porque a gente está pedindo uma audiência também na Câmara Municipal, a questão do AC2, supervisor de zoonose. E aí, eu falo o seguinte, aquela questão da... a palavra, assim, não vou usar a palavra, talvez falta de honestidade, falta de transparência, eu não sei, não quero ser pesado na palavra, mas o fato é o seguinte, teve todo um processo de negociação, onde os AC2 fizeram a proposta para criar o cargo do supervisor de zoonose, que seria a mudança da nomenclatura deles para esse cargo, com uma gratificação menor do que a prefeitura já paga para outros profissionais que realizam a mesma atribuição deles, era só uma forma de diminuir as distorções existentes. A área técnica da prefeitura negociou o tempo inteiro, na hora que mandou o projeto vir à lei, colocou uma pegadinha, criou a função nova, mas colocou os AC2 em cargo de extinção. E aí, no processo de negociação, até agora, não tem uma resposta também. Então, é uma demanda, nós vamos discutir na audiência pública na Câmara, mas é uma situação realmente assim que a gente fica abismado com o que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, Israel. Quero agora convidar para fazê-los da palavra Lucimar Rodrigues Fonseca, diretora de assuntos regional do Nordeste e também agente comunitário da saúde, sindicato de servidores públicos municipais de Belo Horizonte. Gente, bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, deputada, quero primeiramente agradecer a iniciativa de vocês da realização dessa audiência pública. Quero dar aqui um bom dia especial aos meus colegas de trabalho que estão aqui e, principalmente, eu quero pedir a vocês uma salva de palmas para vocês mesmos, que são guerreiros, que estão sempre na luta e a gente merece, com todas as dificuldades que a prefeitura tem nos impostos, porque, ultimamente, é questão de imposição, mesmo, é questão de dificultar, mas a gente sabe que guerreiro que é guerreiro não desiste nunca e a gente vai continuar. Por mais que eles façam, por mais que eles queiram, a gente não vai desistir, não é, gente? Até porque o nosso direito, a gente não adquiriu, não foi na mesa de boteco, foi na luta, não foi? Foi na luta, foi na lida, foi com o trabalho, foi de casa em casa, de sol a sol, sem protetor solar, porque a gente tem vivido isso também, viu, deputada? Deputada, estamos sem protetor solar, eu acho que tanto os ACS como os ACS há um bom tempo, e se a gente juntar um montante de verba que vem do governo federal para a prefeitura de Belo Horizonte, a gente sabe que tem verba para tudo isso, só não chega nos PAs, nem nas unidades de saúde, assim também como não tem enxergado os uniformes das ACS, e assim também como não tem enxergado o nosso salário como ele deveria ser. Então, explanando aqui um pouco do que o Israel falou, e é importante frisar sempre, gente, aproveitar que está sendo gravado, que ali eu sei que ele deve morrer de raiva, medo não, de mim, porque eu sempre falo as coisas com ímpeto mesmo, aproveitando a situação, o que acontece? O problema não é nem só se falar que não está se cumprindo uma lei federal e uma lei municipal. O maior problema que eu vejo é se tem um repasse, se ele é feito todo mês e chega no cofre da prefeitura, por que ele não chega nos nossos bolsos? Para onde está indo esse dinheiro, afinal de contas? Se não vem para nós, vem para onde? Aonde está? Eu acho que esse poder, tanto a Assembleia quanto a Câmara Municipal, que são órgãos fiscalizadores, e eu acho também, sinto falta aqui do Ministério Público, deveriam fiscalizar, porque se não está vindo para nós, se não é para nós, se ele não quer pagar, ele só paga com ordem judicial. Então, onde está a justiça que não faz aí uma liminar para ele começar a pagar amanhã? Talvez eu não saiba direito quais são os meios legais e os prazos para chegar a isso, mas nós estamos falando de dinheiro público, isso nós estamos falando de dinheiro público. Se existe um repasse, se o repasse é federal, se ele vem todo mês para a conta da prefeitura, e a prefeitura não está devolvendo para o governo, porque ela não concorda com a lei, mas ela não está devolvendo, então, para onde está indo? Eu sei que está faltando. E falar mais um pouquinho sobre isso, gente, do que o Israel falou, de que, para além daqueles descontos que nós estamos tendo, pelas paralisações que são legais, além disso, se foi descontado quatro dias, na verdade, nós estamos perdendo oito, e a partir de janeiro nós vamos perder dez, vinte, trinta, sei lá quantos dias, daqui a pouco, a gente vai estar recebendo de novo o complemento de salário mínimo para poder trabalhar se a gente não estiver trabalhando de graça, porque a gente está vivendo esse desmonte do serviço público, do SUS, e eu acho que a primeira coisa com que eles querem acabar são com os ACE e ACS, por serem agentes públicos, por serem educadores sociais. Na verdade, o poder público e a gestão têm muito medo da gente, porque a gente está direto na casa da população, e falar para vocês que o nosso poder é muito maior, muito maior do que a gente imagina. A gente tem o poder de estar educando a população não somente para poder fazer com que as políticas públicas funcionem, mas também para mudar esse país, e está na hora de a gente mudar a nossa realidade. Não esqueçam de chamar os colegas para os próximos movimentos. Eu gostaria de deixar aqui como sugestão de caminhamento, além do que Israel falou, de um ofício perguntando para a Prefeitura sobre isso, eu gostaria que nas próximas audiências tivessem a presença do Ministério Público e que houvesse, sei lá, uma cobrança por escrito que pudesse ser registrado para a gente jogar nas redes sociais, fazer qualquer coisa com relação ao que está sendo feito com o repasso do governo federal, que já que não está pagando para a gente, está pagando para quem? É só isso. Obrigada. Obrigada, Lucimar. É muito estranho, isso aí só tem para a gente uma resposta. Diante do que a Israel colocou e a Lucimar colocou, e, dado as informações que a gente tem, diante dessa luta que vocês atravessam, buscam enfrentar, é estranho, deputada Beatriz Serqueira, que 95% do recurso é contribuição federal. Só 5% é da responsabilidade do município. O prefeito faz um plano de carreira antes da lei. E agora eu pergunto, quer dizer um novo plano de carreira para corrigir, porque ela está em desacordo com a legislação. Depois tem prefeito que acha ruim de ser chamado de mal gestor. E a gente não consegue entender, porque a importância de vocês para o Estado é muito, mas é muito grande. Para uma capital igual é Belo Horizonte, só a gente tem de números, vocês são mais de 300 mil no país. É uma categoria extremamente importante. Além dos 300 mil agentes comunitários, tem 100 mil agentes de combate de endemias. Então, são 400 mil nesse país. Está aí a importância do trabalho de vocês. agora, tem que ser desvalorizado? Vocês já vivem numa insalubridade, numa penosidade tão grande na hora que desempenham a função, que é sol a sol, é chuva a chuva, é poeira a poeira, é calor, é frio. É todo tipo de intempéria que vocês possam atravessar no dia a dia e simplesmente os governos ou o governo e aqui, para a nossa tristeza, o governo de Belo Horizonte não reconhece o direito disso. Eu acho que a gente também tem que chamar a responsabilidade dessa Câmara Municipal de Belo Horizonte. Tem ali a quantidade de vereadores ou eles vão ser só coniventes com o que o prefeito fala? Então, tem que chamar os vereadores, essa Câmara, para poder dizer por que uma situação dessa está sem descumprir até hoje. Então, a gente fica aqui protestando, mas a gente vai ter, sim, desdobramento dessa audiência para que vocês possam ter o direito de vocês assegurado, porque é lei federal e mais que justa e merecida pela função que vocês desempenham. Convido aqui para fazê-los da palavra a Patrícia Cristina Silva Andrade. Ela é diretora da área de Empresas Públicas e Administração Direta e também agente de combate a endemias do Sindicato de Servidores Públicos de Belo Horizonte. Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia a todos os colegas aqui presentes. Sem delongar muito, presidente, que acho que já foi falado muita coisa aqui e tudo não tem muito a falar, que o prefeito tem que cumprir o que é direito nosso, nós não estamos pedindo favor nenhum, é lei e é direito que nós temos. aí acho assim, a gente não tem nem tanto a falar, ele tem que nos respeitar, nos concedendo o nosso direito, o que é nosso por direito e está vindo uma verba federal e onde que essa verba federal está sendo alocada, se ela não está vindo para o que é de destino. E fica essa pergunta e tudo para ser questionada para o prefeito, para a secretaria também. Acho que fica mais para o pessoal também estar falando mais a respeito do que a gente passa no dia a dia, na nossa função, que a gente trabalha em área de risco e isso tudo não é levado em consideração na hora do prefeito igual conceder o nosso direito, que nem isso é um salário que é baixo, são mais mulheres que trabalham e tudo arriscando até a vida em área de risco, às vezes, e não tem o seu direito de ter o piso salarial nacional ser pago. e, sem mais delongas, muito obrigada a todos. Obrigado, Patrícia. Convido agora para as suas considerações importantes, porque agora nós vamos ouvir o doutor Leandro Gomes de Paula, advogado do Sindicato de Servidores Públicos de Belo Horizonte, dos servidores municipais. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar aqui a mesa, cumprimentar o deputado Celinho, parabenizar a deputada Beatriz pela iniciativa dessa audiência pública, principalmente, que aqui ninguém tem dúvida da importância do trabalho desenvolvido pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de combate a endemias, seja no Estado e seja em âmbito nacional, no campo da atenção básica à saúde, principalmente cuidando da saúde de todos aqui do município e, se não dizer, no país. Essa luta aqui pelo piso nacional, eu acho que é importante a gente fazer esse resgate, foi uma luta muito grande de toda a categoria a nível nacional, uma categoria que eu diria que já tem uma longa trajetória de luta, mas é uma categoria nova no serviço público, que surgiu nos últimos anos, comparada a outras carreiras do serviço público, e que vem conseguindo cada conquista, cada passo, através da luta concreta e da mobilização. Eu, como advogado do sindicato no dia a dia, a gente tem acompanhado o dia a dia e as dificuldades dessa luta. Muito bem pontuou aqui o Israel que, há muito tempo atrás, lá em 2014, 2013, uma CS no município de Belo Horizonte recebia como salário base menos que o salário mínimo, e tinha que receber um vergonhoso complemento para chegar ao salário mínimo. Isso nós estamos falando da capital do estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Então, era uma situação vexatória para Belo Horizonte. essa situação que ocorria aqui no município de Belo Horizonte. Quando essa luta do piso se desenvolveu, e aí o governo federal, eu tenho aqui que fazer menção, porque eu não posso deixar de fazer isso, foi no governo Dilma, promoveu a publicação, lá em 2014, do piso salarial, foi para efetivamente moralizar e dar maior dignidade e melhores condições de trabalho para essa categoria, visto que capitais, municípios, ao mau exemplo, eu diria, de Belo Horizonte, pagava-se um salário pífio, ou menos que o salário mínimo para esses profissionais. Então, essa luta da categoria que veio se desenvolvendo e o estabelecimento de um piso salarial nacional, ele veio justamente para dar uma maior dignidade a essa categoria. e aí veio em 2014 a lei 12.994 estabelecendo um piso um pouco maior que o salário mínimo de R$ 1.014. E aí começaram-se as lutas pelo cumprimento do piso salarial. E muito bem foi pontuado aqui pelo deputado também, pelo próprio presidente do sindicato, pelas outras pessoas que também fizeram a interlocução, que esse piso salarial, o repasse dele de 95%, ele vem de recursos de verbos federais da União, 95%, pasmo, 95% dessa verba é verba que vem carimbada para o Fundo Nacional do Fundo Nacional de Saúde para o município, justamente para pagamento do piso salarial. Se a gente puxar nas receitas do município, a rubrica que vem lá é pagamento do piso salarial do agente comunitário ou do agente de combate a endemias, 95% está lá. Eu digo isso com muita franqueza e com muita certeza aqui, porque na ação coletiva que foi movida pelo sindicato em 2014, o discurso que havia da prefeitura é que não tinha um repasse. E aí o sindicato provocou o Ministério da Saúde naquela época e o Ministério da Saúde forneceu um documento para anexar o processo demonstrando que o repasse estava em dia, que todos os repasses da União para o município dos 95% que cabe à União para custear o pagamento do piso salarial estava em dia naquela época, bem como demonstrou onde estavam essas receitas e a rubrica. Isso está lá no processo, nesse processo judicial. Dentro desse processo, o Ministério Público do Trabalho deu um parecer muito importante, favorável ao pagamento do piso devido à autoaplicabilidade da legislação, que é uma norma autoaplicável. A gente aqui ainda discute que existe a regulamentação no âmbito municipal em Belo Horizonte, mas a norma federal já é autoaplicável porque essa autoaplicabilidade decorre justamente da lei federal que já estabelece o pagamento do piso e a transferência de recursos e Belo Horizonte desde 2014 vem regularmente recebendo esses recursos, mas contraditoriamente e sem justificativa descumprindo o pagamento. Na ação coletiva do sindicato, nós tivemos o julgamento procedente, o julgamento positivo em primeira e segunda instância e agora nós retornamos à situação parecida com a de 2014 porque ao alterar a lei no final de 2018, quer dizer, melhorando o piso salarial das categorias, aumentando inclusive o repasse de 95%, o município de Belo Horizonte novamente cai no mesmo erro, cai na mesma tese de dizer que não vai cumprir o mandamento, diria eu, constitucional e da lei federal. E isso eu acho um absurdo quando o prefeito vem a público, vem numa mesa de negociação e diz que não vai cumprir uma lei e remete isso para o judiciário porque é como se o prefeito transferisse a competência de governar para o poder judiciário. A competência do poder que ele tem, a competência que ele cabe de governar, de editar leis, de fazer leis e de cumprir leis para o poder judiciário. E esse não é o papel do judiciário. O papel de gestão dos agentes públicos, dos servidores públicos, dos empregados públicos cabe ao prefeito de Belo Horizonte e aqui dando o nome ao Alexandre Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte atualmente. Cabe a ele cumprir, inclusive, o próprio texto que ele colocou na lei, que é o plano de carreira, que é a lei municipal, que remete que ele iria cumprir sempre a lei federal. Ele iria cumprir o piso estabelecido na lei federal. Mas, infelizmente, essa lei que foi votada, que foi o projeto, foi enviado pelo próprio executivo, foi votada deputado Celinho, aqui na Câmara de Belo Horizonte. Não teve um voto contra. Todos os votos dos vereadores de Belo Horizonte foram pelo sim no projeto. Foi unânime a votação desse projeto, desse plano de carreira. E agora, tanto o prefeito, e aí, chamando a responsabilidade da Câmara Municipal também, estão sendo omissos no sentido de cobrar o cumprimento daquilo que eles mesmos votaram e de fazer com que os recursos federais da saúde sejam devidamente aplicados naquilo que são destinados conforme o repasse da União. E aí, eu diria dizer aqui, não vou avançar nesse sentido, para não fazer aqui levantar acusações, etc., mas cabe, por exemplo, ao Ministério Público verificar, inclusive, talvez até a possibilidade de existência de crime e de responsabilidade nesse caso. Porque se a verba é carimbada, ela vem da União e o prefeito não dá a destinação, o secretário não dá a destinação devido a essa verba, cabe a ele responder pelo descumprimento legal que tem ocorrido em Belo Horizonte. Então, vou ficando por aqui nesse caso e agradeço ao convite e estou aqui para maiores considerações. Obrigado. Obrigado. Leandro Gomes. Eu quero agradecer a todos os convidados pelas informações prestadas e já vamos dar início aos debates. Como primeiro inscrito para fazer uso da palavra, eu convido o Robson do Sindicato dos Trabalhadores do Correio e, logo a seguir, já convido para ficar próximo também ao microfone, Bruno Pedro, Pedralva, Bruno Pedralva, secretário-geral do Sindicato. Bom dia a todos, bom dia à mesa, cumprimentar na pessoa do Celinho, todos os componentes da mesa, todos os participantes aqui. Eu acho assim, primeiro, dizer que nós estamos discutindo aqui o óbvio. Todo mundo que falou na mesa já disse, o dinheiro está aqui. Nós queremos saber e aí temos que convocar, sim, porque quem não vem como convite, a Assembleia tem que convocar para vir prestar esclarecimento. onde está o dinheiro que está carimbado para pagar os ACS e os ACS de Belo Horizonte? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Sem nenhum rodeio. Preto no branco. E aí dizer que nós, trabalhadores dos Correios, eu estou aqui representando a LPS, os sindados e os sindicatos trabalhadores dos Correios, que também estamos em campanha salarial e que a atividade de carteiro é totalmente correlacionada à atividade dos ACS e dos ACS. Que é aquela atividade que enfrenta sol, enfrenta chuva, todos os intempéries e está lá para prestar um serviço de qualidade para a população, porque o que nós estamos vendo aqui, Bia e Celinho, é uma tentativa de desmonte desse setor que atende. Aliás, esses são os primeiros vigilantes da saúde das famílias que estão lá na ponta. Esses são funcionários fundamentais no controle das pragas, no controle de todo o sistema de saúde, porque, inclusive, esses trabalhadores têm os primeiros dados dessas pessoas na base e, inclusive, podem gerar uma pesquisa muito melhor que a do IBGE, inclusive, porque elas são as primeiras a saber de tudo. Então, esses profissionais têm que ser valorizados, têm que ser tratados com respeito, e aí nós trazemos toda a nossa solidariedade e dizer que esses trabalhadores que não estão recebendo, daqui a pouco eles vão estar em greve, porque não tem jeito. E aí a gente tem que debater isso com a população, porque a greve, ela não é porque os trabalhadores querem a greve, mas porque eles precisam de alimentar suas famílias e, infelizmente, a verba que está chegando aqui não chega na mão dos trabalhadores e eles vão ter que fazer a greve. Defender esse serviço público e aí, para finalizar, eu trago aqui a solidariedade e também peço a solidariedade de classe, porque nesse momento de imensos ataques à classe trabalhadora, tanto por parte do governo federal, tanto por parte do governo estadual, tanto por parte do governo municipal, a gente tem que se unir, tem que unir as categorias para a gente que está no dia a dia com as pessoas debater a importância dos serviços públicos para a população brasileira, como é importante o serviço do agente comunitário de saúde, como é importante o serviço dos trabalhadores dos Correios que levam lá dia a dia as cartas, lá nas correspondências na ponta das pessoas e é importante para a gente manter uma unidade entre essas categorias para debater com a população a importância que a população tem de se unir a esses trabalhadores para manter o serviço público de qualidade, mas recebendo de forma adequada para fazer o serviço. Isso a gente não pode abrir mão. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Você viu, Robson, que dessa vez nem cobrou tempo, está livre e tempo, tranquilo, sindicalista falando, tem que ter tempo livre. Uma palavra, Bruno Pedralva. Bom dia para todas e todos. Saudar os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias que estão aqui nessa manhã de hoje e também os deputados, a deputada Beatriz Serqueira, o deputado Celinho, nossos companheiros do sindicato, porque acho que a gente está aprendendo muito com o que a gente está vivendo aqui em Belo Horizonte. Mais uma vez, a primeira coisa que estamos aprendendo é lutar por uma lei que já está instituída não é tão simples assim. Estamos vendo uma situação em que o prefeito disse que não cumpre a lei. Apesar de toda a vitória que foi de vocês e nossa do sindicato de lutar para ter o piso salarial nacional e também de lutar para botar na lei municipal o pagamento do piso. Então, a Bia, que está aqui sentada na mesa, a história de vida dela e também dos professores de Minas Gerais é muito parecida com a história da luta dos SES e SES. Foram quantos anos de luta, Bia, pelo pagamento do piso? Que ainda não está 11 anos. Uma lei federal que garantiu o piso dos professores, eles também passaram 11 anos e, até onde estou enganado, ainda não está integralmente sendo cumprido no estado de Minas. Não é, Bia? Ainda continua a luta por esse pagamento do piso. Segundo aprendizado que estamos tendo, gente, é de que, se não tiver luta, pressão política de todas as formas, seja nessa audiência, seja na Câmara, seja na rua, seja na rede social, como nós começamos a campanha, Calil pague meu piso, seja com paralisação ou greve, não vamos ter vitória. O Calil está pagando para ver. Ele está bem avaliado pela população e está pagando para ver. Ele está descumprindo a lei e pagando para ver. E, para finalizar, só lembrar que o trabalho de vocês é de extrema validade e já está provado cientificamente pela experiência dos ACS e ACS no Brasil que vocês fazem diferença no sistema de saúde. Então, além da nossa luta local aqui contra o prefeito para pagar o piso, nós não podemos perder de dimensão o que está acontecendo no Brasil. Hoje, o atual secretário de Atenção Primária Saúde do Ministério da Saúde, ele foi secretário de Saúde de Porto Alegre e, quando o secretário de Saúde de Porto Alegre, ele deixava um ACS por equipe. Vocês sabiam disso, gente? Rio de Janeiro, que é um dos lugares que tinha 1.300 equipes de saúde da família, demitiu 30% dos seus ACS. As contratações eram através de OS, dessas empresas que agora a FEMIG quer botar na... que o Zema quer botar na FEMIG, 30% dos ACS foram demitidos no Rio de Janeiro. Então, vamos ficar atentos. Mais do que nunca agora, para além de a gente sofrer, e é ruim mesmo o corte do dia, nós temos que lembrar, é no corte do emprego. É também no corte do piso salarial, que já é lei e não está sendo cumprido. Então, vivos ACS e ACS, nós estamos na luta. Calil, pague meu piso. Obrigado, Bruno. Convido para fazer os da palavra José Gilson, ACE2, Prefeitura de Belo Horizonte. Bom dia a todas e todos. Cumprimento o presidente, cumprimento a Bia e colegas que estão aqui. Como todos já me conhecem, eu sou ACS 2, lotado no Centro de Saúde da Oriana, na Pampulha, e sou conselheiro municipal de saúde de Belo Horizonte, como coordenador das plenárias dos trabalhadores de Belo Horizonte no Conselho Municipal de Saúde. O que nós estamos vendo, deputados e colegas, é um desmandatamento das nossas profissões. Nós estamos vendo, através do governo federal, nós tivemos várias vezes em Brasília lutando por essas categorias, ACS e ACS, e nós vemos que os grandes empresários no Brasil querem acabar com o SUS no país. A nossa grande luta não é só sobre o nosso piso salarial, mas, como o Bruno falou, é sobre os nossos empregos, nossos trabalhos. Nós somos trabalhadores públicos regidos pela lei seletista e, de repente, quem sabe, eles não podem querer, através da nova PNAB, nos credenciar e nos mandar embora. A luta é muito grande, a luta é intensa, deputados, pelas nossas categorias. Já foi falado aqui das nossas qualidades enquanto trabalhadores públicos em um local de trabalho, no campo, com chuva, sol, frio. Tentativa de mordida de cachorro. A gente não pode deixar de ver aí que, muitas vezes, os cachorros é quem nos recebe nas residências. E os ACS, que fazem levantamento de toda a população, como o nosso colega falou ali também, até melhor do que o IBGE, porque todos os dias nós estamos nas casas das pessoas de Belo Horizonte, a gente não precisa nem falar a respeito dessas categorias que são essenciais para a população do Brasil. Mas a nossa luta continua, porque nós lutamos pelo piso salarial, nós lutamos pela nossa categoria há muitos anos, há 25 anos que estou nessa luta, e a gente vê cada dia que passa um governo querendo destruir as nossas funções, essenciais para a população. E é o que nós queremos saber, como já foi perguntado aqui, onde está o dinheiro de repasse do nosso piso salarial que é feito desde janeiro de 2019? É o que nós queremos saber, porque as nossas famílias estão perguntando você está ganhando tão pouco, a esposa chega e fala não está tendo condições mais de sustentar a família com esse salário que você está ganhando aí de 1.200, 1.300, como é o ACE2, e a gente tem mais a que lutar, e vamos continuar lutando. Eu sempre falo nas minhas palavras que são poucos que trabalham para muitos se beneficiarem, mas vamos continuar trabalhando. Espero que Deus me dê saúde depois dos 60 anos para continuar nessa luta, para poder a gente não cruzar os braços, chamar a nossa categoria para a luta. Nós somos mais de 3 mil trabalhadores da saúde, quantos tem aqui? E vamos continuar nessa luta, convidando, lutando e trabalhando para o bem-estar da população de Belo Horizonte. Eu fui trabalhador de Contagem e vim para Belo Horizonte e eu quero, da mesma forma que Contagem sempre pagou o piso salarial desde 2014, que Belo Horizonte também pague o nosso piso salarial. Então, obrigado. Obrigado, José Gilson. Convido agora Everton, de Matos, também a CE2, aqui da Regional Norte e Tupi, é isso? Sim. Uma palavra, Everton. Bom dia a todos, bom dia ao componente da mesa, como foi falado a sua CE2. E, simplesmente, nós estamos aqui, gente, requerendo uma coisa que é direito nosso e a prefeitura com essa lorota de falar que só paga na justiça, simplesmente ridículo. E estamos aqui, não vamos desistir de estar brigando pelo nosso piso e, ressaltando, nós já estamos no mês de setembro e, daqui a quatro meses, o piso já vira novamente, deixa de ser 1.250 para 1.400. E aí? E a gente, simplesmente, queremos receber o que é nosso. Com todo o retroativo desse ano e dessa forma que ele está agindo, é vergonhoso. O Israel deixou uma deixa sobre o AC2, também, que é uma causa nossa aqui de Belo Horizonte, que, no plano de carreira, foi acordado a nos estar gratificando uma quantia de 350 reais e, simplesmente, também, eles alegam que nós não temos direito, sendo que, em mesa de negociação, no qual eu e mais dois, a AC2, fizemos parte dessa negociação, e sempre o intuito foi dessa gratificação a nós. E eles também estão, conforme o piso, também, nos enrolando em relação à nossa gratificação. E fica aqui também a nossa indignação em relação a essa situação da não do cumprimento acordado com a Prefeitura. E é isso aí, gente. Não vamos desistir. E muito obrigado. Obrigado, Everton. Convido para fazer uso da palavra Cristian Santiago. Também a CE. Bom, bom dia a todos e a todas. Desde já, agradeço a oportunidade de estar aqui para falar, para, na verdade, me lamentar, porque eu já fui contemplado diante das falas, é muito bem contemplado, inclusive, então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de só fazer uma reflexão. Bom, Calil é realmente deselegante. Para variar, ele aproveitou da fragilidade da nossa categoria e fez falsas promessas numa praça pública diante da sua campanha eleitoral. Isso, no meu ver, é muito grave, porque o candidato vai em praça pública, faça promessas para angariar votos, ganha uma eleição e não cumpre o que prometeu, para mim, é deselegância. Então, só para fazer mesmo a reflexão, pessoal, a gente tem que aprender a votar. O que acontece? O cara prometeu, não cumpriu, em praça pública, está gravado, está filmado, e, hoje, a gente está aqui numa audiência pública para cobrar o que ele prometeu. Então, pessoal, vejam bem, ele é totalmente... Nós já apelidamos eles de Pinóquio, porque o cara que fala e não cumpre é mentiroso. Então, ele passa aí com a carinha bonitinha na televisão, falando, poxa, tudo o que está acontecendo, a culpa é minha, a culpa é do prefeito. Dezembro está chegando novamente, época de chuva, o que ele fez para consertar a nossa cidade? Muito me admira que ele está sendo bem visto pela população de Belo Horizonte. Gente, com toda franqueza, o que o Calil fez para a nossa cidade? Eu também sou funcionário público, mas, antes disso, eu também me incluo como morador da cidade. Eu não estou vendo benefício nenhum dele. Nada, absolutamente nada. Então, pessoal, ele também nos prometeu carinho. Alguém aqui recebeu carinho do senhor Calil? Então, pessoal, eu convoco e convido todos vocês. Somos vocês se lembram muito bem. Na campanha dele, ele estava perdendo de balaiada para o João Leite. Aí, com a nossa força, com a nossa classe, com a nossa luta, batendo de casa em casa, viu, senhor Calil? A gente visita cerca de duas mil casas todos os dias. A população está conosco. Então, no segundo turno, o que aconteceu com ele, pessoal? Ele ganhou de balaiada no senhor João Leite. Pois vamos dar para ele o nosso carinho de troca no ano que vem, pessoal. Entendeu? A gente trabalhou de graça para ele na campanha dele, pois vamos trabalhar contra agora no ano que vem. Muito obrigado a todos e a todas. a todos e a todas. Obrigado, Christian. Nós temos agora a última inscrita. Se ainda tiver algum interessado fazer uso da palavra, eu gostaria que se manifestasse, mas convido para fazer uso da palavra Cleide Donária, Donária, de online, diretora de saúde do Sindibel. Bom dia a todos. que bom que essa casa ainda temos alguns guerreiros aqui junto com a gente. Agradecemos a iniciativa da Beatriz Serqueira e do Celinho de sempre nos acolher aqui na casa. E nós vamos fazer o uso desse espaço que está sendo visto pela população de Belo Horizonte e pela população de Minas Gerais para fazer outras denúncias também. não é o desrespeito só com a categoria de ACE e ACS. É um desrespeito com a saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte está com mais de 4.500 contratos só na saúde. E está enrolando a gente durante o mandato inteiro do Calil falando que vai fazer concurso e até agora não realizou o concurso público e está falando que vai realizar a prova no ano que vem e que vai homologar no final do ano. Então, vai ser um mandato inteiro só de contrato. E outra situação. Nós tivemos próximo ao carnaval desse ano, próximo ao dia 5 de março, uma portaria rebaixando salário de contrato em Belo Horizonte. É precarização de trabalho. A gente vê isso em todos os cargos da prefeitura. Agora, quanto à ACE e ACS, o que a gente vê todos os dias? Os PAs das ONOS são todos debaixo de escada, são lugares mofados, sem banheiro adequado. Muitas vezes, quando tem um banheiro é para ser usado por homens e por mulheres ao mesmo tempo, com um desrespeito enorme pelas mulheres. E uma situação tudo com porta quebrada, com banheiro quebrado, situações horríveis. Sempre é reivindicação na mesa do SUS a essa situação dos PAs das ONOS. Falta de bota, falta do protetor solar, da máscara para eles fazerem a borrifação. Isso é direto que a gente vem discutindo. O pessoal das ACS, elas têm que ficar disputando computador com o médico e com outros profissionais do centro de saúde. Muitas vezes, gera conflito, gera assédio, porque elas não têm. e ainda têm o bendito da meta que elas têm que cumprir por causa da bonificação sem ter o computador, sem ter nada para fazer isso. Todo dia é um massacre ali na cabeça dos trabalhadores. Estou falando a verdade, gente? Essas condições que vocês vivem, além do piso, as condições são péssimas de trabalho. Então, o que a gente está vivendo aqui na saúde, um ano é uma epidemia enorme de dengue. O ano passado foi uma epidemia enorme de febre amarela. Agora está se apontando o sarampo, igual o Salinho já colocou para a gente aí. E tudo que... Febre maculosa que está imatando. E tudo que a zoonose e as ACS apontam, porque foi apontado que teria uma epidemia de dengue em Belo Horizonte, pelos dados que esses profissionais trouxeram para a Secretaria de Saúde. Mas só deixou para tomar iniciativa de fazer uma corrida para apagar o incêndio, porque não teve planejamento, depois que a epidemia já estava aí, estava assolando e matando a população de Belo Horizonte. E a gente ainda tem dúvidas, porque muitos dos dados ainda, assim, são camuflados. Tem semanas e semanas que estão falando que estão tendo casos de sarampo, está fechando várias unidades e só quatro casos de sarampo. Quatro casos de sarampo. Então, a gente vê uma manobra muito grande nos dados para não colocar a população em alerta para exigir os seus direitos, porque mesmo quando também a população vai exigir os seus direitos, a primeira pessoa a sofrer são os servidores públicos. Olha o número de violência que nós sofremos nas nossas unidades. Então, assim, nós pedimos respeito com a saúde, pedimos respeito com os profissionais que estão lá, com os ACES e ACES, para pagar imediatamente o piso nacional do ACES e ACES. Muito obrigada. Obrigado, Cleide. Convido aqui para fazer parte da mesa, Andresa Coral de Nascimento. Já, de imediato, passo a palavra para a Andresa poder fazer suas considerações. Bom dia a todos, colegas. Desculpem o atraso, eu estava em uma consulta oftalmológica, mas não poderia deixar de estar aqui, nesse momento tão importante para a nossa categoria, saudar aqui a mesa na pessoa da Beatriz Serqueira e das minhas colegas Lucimar e Patrícia e parabenizar a todos que, mais uma vez, estamos aqui nessa luta para tentar ver se o prefeito cumpra a sua promessa de campanha, uma promessa que foi feita em praça pública para essa categoria. A verba já está aí, com certeza todo mundo sabe, a gente só precisa saber aonde que está a verba. A gente não pode mais ficar aí dependendo desse calote sabendo que a verba está aí, mas poderia estar no bolso de cada um de nós que estamos aqui. Então, é isso. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Andressa. Nós falamos que ela compareceria, eu falei e ela de sindicalista ela veio, é trabalhadora, com certeza. bom, nós ouvimos agora todos os que se inscreveram, nós vamos passar aqui a ouvir agora as considerações finais, se ainda algum convidado à mesa queira fazer suas considerações finais. Indago aos convidados, se desejam fazer considerações finais. Algum deles querem fazer? com a palavra para fazer suas considerações. É Lucimar, não é? Isso. Lucimar Rodrigues Fonseca. Gente, é só para deixar um lembrete que segue nas redes sociais a nossa mobilização com a hashtag e que a gente pode levar isso também para a casa dos usuários, estar falando, pedindo à população para acompanhar a nossa hashtag Calil Pague Meu Piso, não deixar de pedir os nossos familiares para ajudar a gente na luta e não deixar principalmente de convidar os nossos colegas a estar na luta porque a gente não está perdendo só os dias de paralisações, a gente está perdendo os dias no salário e daqui a pouco a gente está perdendo o nosso salário. Vamos voltar a trabalhar de graça, não, gente, é isso. Obrigado, Lucimar. Para também fazer suas considerações finais, Israel, Arimar de Moura. Bom, pessoal, do ponto de vista da questão do piso, as propostas de encaminhamento que nós fizemos aqui da Assembleia, cobrar uma explicação do prefeito, posicionamento do secretário de Saúde, o que está sendo feito dessa verba, e se for o caso, então uma nova audiência com convocação para que o secretário de Saúde venha aqui se explicar, mas eu queria aqui fazer um convite, não só para quem está aqui, mas para quem está assistindo à TV Assembleia, dia 19, nós vamos ter o sindicato, não só o Sindibel, mas sindicatos do Estado inteiro, nós estaremos chamando paralisação e ato contra a reforma da Previdência, que é outro ataque aos trabalhadores. E como aqui em Belo Horizonte, a gente está chamando a consideração em frente à Prefeitura, mais do que nunca, além da luta contra a reforma, a CEA e a CS lá em frente à Prefeitura, cobrando lá, Calil, pague o meu piso. Obrigado, Israel. Passo agora a palavra para a deputada Beatriz Serqueira. Bem, gente, eu acho que agora é no sentido de encaminhamento. nós temos tido cuidado aqui na Assembleia de realizarmos processos que acompanhem aquele assunto que nós começamos a debater. Então, a audiência, ela não é um evento que vai se encerrar em si mesmo. Então, nós estamos apresentando dois requerimentos, mas, antes disso, eu quero passar às mãos do presidente do Sindibel, nosso Israel, um requerimento anterior já apresentado por mim, aprovado e encaminhado ao prefeito. Então, eu faço isso, inclusive, para demonstrar que não é um assunto novo nem na Assembleia Legislativa. Quando eu participei da audiência pública que foi realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, eu assumi dois compromissos. Um é de exatamente fortalecer essa luta pela cobrança do pagamento do piso e, a segunda, era de promover o debate, a audiência aqui na Assembleia Legislativa, caso daquela reunião, daqueles encaminhamentos apresentados pela prefeitura não dessem sequência. Como, de fato, não deram, o sindicato nos procurou e nós agendamos, junto com o nosso presidente da comissão, essa audiência. Então, o requerimento, ele foi apresentado por mim ainda no final de junho, início de julho. Então, ele foi publicado, Israel, foi recebido aqui pelo plenário no dia 2 de julho, foi votado na comissão de saúde, a qual eu agradeço os membros da comissão de saúde, através do presidente da comissão, que é o Carlos Pimenta, o deputado Carlos Pimenta, o requerimento foi aprovado e já foi encaminhado e ainda, no semestre passado, foi encaminhado ao prefeito Alexandre Calil para as devidas providências. Então, já no semestre passado, todo esse processo com o posicionamento da comissão de saúde da Assembleia Legislativa já foi feito, vou entregar aqui para o Israel. O que nós estamos propondo nesse momento são três questões. São dois requerimentos. O primeiro é exatamente para que nós encaminhemos a discussão desta audiência. Isso se faz através das notas taquigráficas para o Ministério Público na Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, que é o setor, então, responsável e importante para tomar as medidas cabíveis diante do descumprimento da lei federal, uma vez que o município recebe recursos para o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde de combate a endemias. De fato, a Cleide levantou algo muito sério. A população tem se visto sempre vítima de algum processo que viraliza de doenças aqui na nossa capital. E, quando isso acontece, parece que é o acaso. Parece que, quando nós adoecemos, Deus quis assim. Não, Deus não quer ninguém doente. Deus quer saúde, vida e abundância. Quem quer doença é quem não cuida preventivamente, não valoriza os profissionais que fazem a prevenção. Então, não tem nada a ver com desígnios de Deus e de ninguém. Tem a ver com a ausência de uma política que se antecipe para que as doenças não surjam. Então, é fundamental que haja um processo agora, rápido, de cobrança e de valorização. Exatamente por isso, também, nós somos defensores sempre de concursos públicos. porque é fundamental nós continuamos. Os governos municipais, estaduais, federal, eles passam, passam de forma mais destrutiva ou construtiva, a depender de cada governo. Mas nós ficamos. E, quando nós ficamos sem que o vínculo seja precário, nos dá a condição de fazer o trabalho apesar do governo de plantão que aí está. Os exemplos federais, eles têm sido muito claros. se você tem um problema, o governo é avisado sobre o dia do fogo, ao invés do governo vai lá e se antecipar e não deixar que queimem, aí tira o servidor público que fez o acompanhamento. Os dados demonstram o aumento do desemprego no país. Aí o governo não cuida de combater o desemprego, mas afasta o técnico que fez o estudo e que apresentou uma metodologia sobre o desemprego. E eu posso continuar aqui com vários exemplos de quando o servidor público cumpre a sua função, é importante para a sociedade. E quando o gestor é irresponsável, ele não ataca o problema, mas ele desqualifica o serviço público e retira aquele trabalhador daquela função que ela é tão importante. Então, nós temos que combater isso e explicar para a população o tempo inteiro a importância de cada um de nós com o que cada um faz de serviço. Nós prestamos serviço ao povo, nós não prestamos serviço ao governo. Por isso que servidor público é política de Estado, por isso que permanente política de concursos públicos, de carreira também, são fundamentais para combater a precarização. Então, acho que nós poderemos ter um importante parceiro, que é o Ministério Público, através da Promotoria de Defesa da Saúde. Então, por isso, o nosso primeiro requerimento assinado pelos dois deputados aqui presentes nessa audiência, o deputado Celinho e eu, Beatriz Serqueira. O segundo requerimento é exatamente nos termos do que foi debatido aqui, que seja encaminhado à Prefeitura, pedido de providências para o imediato cumprimento da Lei Federal 13.708, de 14 de agosto de 2018, que regulamenta o aumento progressivo do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, bem como a Lei Municipal 11.136, de 18 de outubro de 2018, que dispõe sobre o plano de carreira dos ocupantes de empregos públicos de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias do Poder Executivo Municipal. O requerimento, ele tem força da Assembleia se posicionar, agora, através da Comissão de Trabalho. Então, seria o nosso segundo requerimento a ser apresentado. E um compromisso para que nós possamos acompanhar esse processo junto com o sindicato, diante da continuidade da inércia ou da negativa do governo municipal, a Comissão de Trabalho continuar atuando. Talvez valesse a pena, Célinho, me veio aqui uma outra sugestão, que nós podemos visitar, prefeitos também, no Podemos, como, mentalmente, a visita técnica pode ser feita, não pode? Há outra esfera de poder. Acho que talvez nós poderíamos também apresentar, então, uma visita técnica ao prefeito de Belo Horizonte para debater o cumprimento da Lei 13.708. Então, nós vamos aí... O representante da prefeitura não veio aqui, nós vamos lá. Nós não temos problema com isso, não é, Célinho? Nós temos problema em ir, a gente vai onde o povo precisa que a gente vá, não é isso? Então, acho que é um outro requerimento para dar continuidade, porque é fundamental, gente, é fundamental. E se nós, como grupo social, não disputarmos as políticas no poder público, tem um empresariado que disputa. eu ontem eu estava em Divinópolis, parei para almoçar, fui fazer uma visita à Universidade do Estado, à UENG, lá na Unidade Divinópolis, e almoçando, lamentavelmente, eu estava vendo a propaganda da Vale, a Vale lá dizendo de um monte de coisa que supostamente estaria fazendo, mas é o serviço público que cuida do povo, o privado mata. no caso da Vale, foram assassinadas 272 pessoas, fora toda a devastação no modo de vida das pessoas. Então, a Vale, ao fazer aquela campanha publicitária, ela está fazendo uma disputa de opinião pública, ela está permanentemente fazendo a disputa da política dos governos, que as políticas do governo sejam feitas dentro ali dos seus interesses, e é uma assassina, uma assassina que, inclusive, várias pessoas assassinadas por ela não foram devolvidas aos seus entes queridos. Não sei se vocês sabem, tanto tempo. Imaginem vocês esperando, desde o dia 25 de janeiro de 2019, o direito de enterrar seu filho, seu marido, sua esposa, seu amigo, seu pai, sua mãe. É disso que nós estamos falando. Então, nós precisamos disputar, nós precisamos disputar a política pública, porque a população, ela vai compreender a importância dela quando a gente conversa com ela. Então, esse processo de disputa é fundamental, por isso a importância de trazer aqui para a Assembleia Legislativa as pessoas de mais de 150, quase 150 municípios. Nos acompanharam aqui durante a manhã, porque está ao vivo na TV Assembleia, vai acompanhar depois, quando for, houver a reprise, pode nos acompanhar pelas redes sociais. Isso é uma disputa importante. Então, em que pese a ausência da Prefeitura nessa audiência, eu acho que nós saímos fortalecidos. Eu não sei quantas vezes, Israel, a pauta de servidores municipais foi trazida aqui na Assembleia Legislativa. Então, a gente se soma através da Comissão de Trabalho a essa luta dos agentes comunitários e qualquer coisa que aconteça, nós poderemos dizer que nós estamos nessa luta. Não adianta, não adianta lamentar nada se não há um investimento na prevenção. E o investimento na prevenção pressupõe as condições de trabalho, carreira e o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate à endemias. Então, com isso, eu acho que nós cumprimos esse primeiro etapa do nosso trabalho com esses requerimentos aprovados e acompanhando o encaminhamento. Agradeço, então, presidente, a possibilidade do debate aqui na comissão. E vamos dar sequência a essa dinâmica de valorização dos servidores municipais de Belo Horizonte, que é um compromisso que nós temos com o Sindibel, das pautas da prefeitura, relacionadas à prefeitura, também sejam trazidas aqui à Assembleia Legislativa. Tudo que é importante para o povo belo-horizontino é importante aqui para a Assembleia Legislativa também. Então, muito obrigada e continuamos firmes na luta. Obrigado, deputada Beatriz certeira. Já concluindo também, só para deixar aqui as nossas considerações finais, enquanto deputado também, presidente dessa comissão, e enquanto também sindicalista que eu sou, eu quero deixar aqui registrado o nosso apoio, do nosso mandato, a luta de todos vocês, ACS e ACE. quero dizer para vocês, eu ouvi aqui, durante a audiência, que as pessoas estão cobrando do Calil para cumprir, que o Calil cumpra o que ele prometeu em campanha. Calil tem que cumprir duas coisas. Calil tem que cumprir uma lei e cumprir o que ele prometeu em campanha. Isso que ele tem que fazer. lei foi feita para ser cumprida, lei não foi feita para ser discutida. E aqui nós, mais uma vez, clamamos aos vereadores, a todas as lideranças da prefeitura, para que possa abraçar a causa de vocês. Na mesma linha que a deputada Beatriz Serqueira propôs da gente fazer uma visita técnica ao prefeito para poder discutir com ele. E aí nós, como ele não pode vir, não é Beatriz? Nós vamos até a ele. Talvez a agenda está muito apertada. Aí o trânsito de Belo Horizonte está muito confuso. Mas nós vamos até a ele para poder chegar e discutir a questão dos ACS e o cumprimento da lei. Mas eu proponho ainda, diante das denúncias colocadas pela Cleide aqui, eu proponho, Cleide, que nós também, no mesmo dia, façamos uma visita técnica aos ambientes de trabalho dos ACS. Essa situação é muito grave, onde uma profissional, mulher, é que sai de casa para trabalhar, larga filho, larga neto, larga família, vai ainda viver toda essa condição de trabalho na rua. E, além de ter isso no ambiente de local para desenvolver o conjunto do trabalho, ela tem que disputar um ambiente de higienização com o homem. Isso é muito desumano. E, às vezes, eu queria perguntar será que nos espaços dos prefeitos, do secretário, também é assim? Com certeza não é. Com certeza não é. Será que a legislação que regula, a lei que regula o pagamento de salário deles também estão sendo descumprida para menor? Com certeza também não está sendo. Então, nós não estamos aqui pedindo favor nenhum, nenhum, nenhum para ninguém. Nós estamos pedindo e estamos declarando o apoio para que vocês possam ter o direito de vocês reconhecidos. E vamos continuar na luta para que vocês possam ter valorização, porque o trabalho de vocês é importantíssimo para a sociedade. A sociedade precisa da continuidade do serviço de vocês, mas essa continuidade do serviço precisa ser acompanhada dessa valorização tão importante que hoje foi debatido nessa audiência. Na mesma linha, eu quero agradecer, parabenizar a deputada Beatriz Serqueira por trazer na casa mais esse debate, mais essa audiência, que é aqui que é o espaço, é a Comissão de Trabalho e Previdência, aqui vocês têm voz, aqui vocês têm direito de falar, aqui vocês têm o direito de manifestar, e é dado porque o espaço aqui é democrático, e nós vamos continuar lutando com vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da rata, encerra o trabalho. Muito obrigado a todos vocês.